Com sabor de saudade, meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece Te levanta a dor Foi muito demais, mas hoje estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou tão só Foi muito demais, mas hoje estou sozinho Fui rico de amor Que é assado, não que é cru não Eu tenho que comer cru esse negócio Lindo Ele assinou, ele assinou O Slash assinou Eu vou mostrar isso também, não adianta Achou que ia escapada Vou colocar com cenas inéditas Está começando Ele guspindo Ele bebendo Ele bebe também Mais um aí para ficar gravado Parece uma estrada Bom, há milhares de pedidos Walter Barça Walter Barça É o Cadê do Auditório Eu hoje estive pensando No que eu posso fazer Para você, eu não sei o que eu sou Eu já pensei no Brasil Eu já pensei no Brasil Até me tem com amor Eu já não quero mais nada Eu não vivo só para lá Sem você No castelo de sonho Você é a rainha Em meus céus e as estrelas Você vive a bailar É o Rode, Rode E eu não tenho bem mais Que a minha vida Eu já pensei no teu Tanto Sem o teu olhar Em meus céus e as ambições Só vocês A rainha A rainha Meu céu tem estrela Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Eu já não posso viver Com o seu olhar Lindo, lindo, lindo Com a direita Slash Eu peguei ali, cara Peguei 5 acreditados E 5 não, pegando Tá vendo?